Aqui está o índio da intersindical para fazer uso da palavra. Obrigado. Boa tarde, amém, amém, amém da democracia! Enquanto o nosso povo vive o drama do desemprego, da fome, da caricia, do preço do multijão de cães, do preço da carne, que há mais de um ano o nosso povo não coloca na mesa dos nossos filhos. Esse genocida de merda fica ameaçando o nosso povo, a melhor democracia que tenta levar o nosso país para uma ditadura. Nos últimos dias, ele tentou botar o terror para dizer que essa minoria de escelerado, de cachorro louco que está com ele, vai permitir com que ele mantenha esse projeto de destruição nacional. mas ele se esqueceu que o nosso povo, o povo brasileiro, é o povo de Margarida Alves, é o povo de Zumbi dos Palmares, é o povo da resistência indígena de mais de 521 anos. E é por isso que nós temos a certeza, a unidade da classe brasileira, a unidade da juventude, das mulheres e homens, e toda a nossa diversidade, é um caminho para que a gente possa derrotar esse projeto de morte. O Bolsonaro vive nas quatro linhas da terra plana dos canalhas, vive nas quatro linhas do projeto de destruição do serviço público, das políticas sociais e do desemprego. mas nós temos certeza, essa unidade que mais um dia se expressa na rua, é fundamental para garantir a democracia, e na defesa da democracia, cabe em todos aqueles dispostos a lutar pelas liberdades democráticas. mas para a classe trabalhadora, para a juventude pobre, para o povo negro e indígena, para as mulheres e homens deste país, nós queremos um projeto de investimento público, de emprego e emprego, de moradia popular, de emprego para todo mundo, renda e vida digna. Por isso, vamos seguir juntos, vamos dialogar com o nosso povo, não vamos ficar comentando as baboseiras dos funcionários, nós temos que falar para o nosso povo, é de emprego, é de renda, é de comida, é de poupar das desigualdades, é de colocar de novo o Brasil fora do mapa da fome. Viva a unidade do povo brasileiro, viva a campanha para Bolsonaro, vamos juntos mudar o Brasil, vamos lidar-se com consciência de classe, e a certeza que nós vamos vencer esse projeto de moradia, de desemprego e de miséria. Um grande abraço, da identidade principal central da classe trabalhadora. Beleza, beleza! Beleza!